Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40 E o vídeo de hoje vai ensinar um truquezinho super legal pra você que gosta de usar uma maquiagem e deixar aquele ar de saúde típico de quando você tá no verão e você pega aquele solzinho e volta pra casa com a pele corada Pois bem, hoje eu vou te ensinar essa técnica Vem comigo! Normalmente o inverno é aquela época que tem muito pouco sol e muita gente evita ou ir à praia ou ir à piscina porque temperaturas mais frias não rola aquele solzinho gostoso e com isso aquele bronzeado que muita gente gosta de ter acaba sumindo e indo embora e aí ó, todo mundo fica esperando o verão chegar, certo? E a maquiagem existe pra quê? pra gente atingir o objetivo que a gente quer Então, colorir o rosto com determinados produtos e também utilizar técnicas em algumas áreas específicas do rosto faz com que você obtenha esse efeito E qual é o efeito? Que você acabou de pegar aquele sol que você tá com aquela pele saudável com aquela pele viçosa típica de épocas de verão Mas antes de te mostrar como que eu faço essa técnica não deixe de curtir esse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrita e ative as notificações pra você ficar sabendo quando tiver vídeo novo no canal E a técnica é bem simples vou colocar o vídeo pra você assistir agora o que você tem que fazer Antes de mais nada, você tem que escolher um blush que dê esse ar de saúde Eu escolhi um blush num tom mais pêssego justamente porque na área dos olhos eu escolhi um tom mais rosado mas nada impede que você escolha um blush que vá deixar o seu rosto como se ele tivesse pego sol E aí você vai fazer qual a técnica? Você vai passar com o seu pincel como se fosse uma linha horizontal passando por sobre o nariz E aí na hora que você vai passando o pincel você vai criando essa marca que é típica de quando a gente tá sem viseira sem chapéu quando a gente esquece de passar o protetor solar É uma técnica chamada sun kisser e ela tem como objetivo deixar o seu rosto como se você tivesse assim ensolarado E eu vou aproveitar e vou deixar rolando agora como é que eu fiz a maquiagem e o passo a passo pra preparação dela Todos os produtos que eu utilizei eu vou deixar aqui embaixo no box de informações E se você quiser saber mais informações ou alguma resenha de algum deles me conta aqui embaixo nos comentários Vamos começar a maquiagem hidratando os lábios pra gente depois passar um batom fica muito legal Esse produto ele é ideal pra deixar a pele assim olha, bem hidratada É claro que o meu rosto eu já tinha hidratado mas ele reforça essa aplicação aí da hidratação Corretivo super importante pra gente deixar assim tudo mais uniforme as cores Esse corretivo ele seca rápido ele seca bem ele tem uma camada assim olha, bem densa então você vai observar que nessa segunda nesse segundo momento que eu estou espalhando ele já tá mais difícil tá vendo? É porque ele secou Esse é um produto o CC Cream ele tem uma camada muito boa porque além de dar uma disfarçada nos poros ele também tem uma cor que eu gosto muito Esse pó eu uso no pescoço porque o meu pescoço é bem mais claro do que o rosto hora de preencher as sobrancelhas então eu usei duas cores a mais clara no início e a mais escura mais pro final pra gente tirar assim todas as falhas que porventura venha a ter Essa paleta eu adoro todas são mate então eu neutralizei a minha pálpebra com um tom bem nude bem parecido com a minha cor E aí eu venho com esse vinho que é uma sombra bem pigmentada então assim eu só estou depositando ela depois eu venho com esse tom alaranjado pra fazer a transição entre a pálpebra e a pálpebra móvel Aqui você vê que eu estou esfumando com o pincel limpinho pra deixar tirar todas as marcações e utilizo essa sombra dourada Primeiro eu faço uma aplicação e depois eu reforço com mais produto Volto com o pincel limpo pra tirar as marcações O delineador é feito com esse lápis que eu adoro ter uma pigmentação maravilhosa então faço com o lápis fica facinho Depois eu venho com a sombra que eu utilizei na parte de cima e passo embaixo pra fazer o equilíbrio do olhar Um lápis na linha d'água pra poder deixar o olhar mais profundo e máscara de cílios Máscara várias camadas eu devo ter colocado umas três camadas Pó compacto pra limpar tirar o excesso somente da sombra que ficou Utilizei o bronzer pra poder fazer o meu contorno de forma bem leve e suave Fiz aqui a técnica do blush que você já viu no início desse vídeo Utilizei a técnica sun kiss que é aquela que deixa o rosto coradinho e depois eu venho com o iluminador em bastão ele é um pouco mais discreto então eu aplico com o dedo mesmo nas áreas mais altas como o alto da sobrancelha e também na ponta do nariz aqui eu escolhi utilizar esse lip tint que marca muitos dedos então eu gosto de passar lip tint com um pincel e olha como fica o resultado eu adorei então é isso espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje se gostou não deixe de curtir esse vídeo se inscrever aqui no canal e ativar as notificações grande beijo e até a próxima tchau 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 tchau